Eu não sei se vocês perceberam que, de uns tempos para cá, os palestrantes pseudo-filósofos começaram a se articular, publicar juntos, ir em canais de TV juntos, fazerem lobby para conseguirem ir em canais de TV, e não sei se vocês perceberam também que os convites para eles, convites entre aspas, para eles atuarem, vêm sempre de figuras do mesmo espectro político, ou é o Bial, ou é a TV Cultura do Dória. Agora, reparem como há uma aposta nesse tipo de proposta de autoajuda. A autoajuda não é bem vista, ela é considerada lixo. Há uma camada enorme na classe média que quer posar de intelectual, que quer falar frases que filósofos falaram. Nesta hora, a autoajuda se desloca para esses palestrantes bem conhecidos, que inclusive nem escrevem seus livros, eles têm ghostwriters, e eles sempre no mesmo espectro, o espectro da despolitização. Eles começam a formar um bloco de opiniões disparatadas com o nome de filosofia, mas o mais interessante é que reparem como eles estão jogando de uma maneira extremamente pesada contra qualquer radicalização política. Sabe o que é isso? É um movimento conjunto com um outro movimento que faz a mesma coisa no âmbito da organização política, que são os formadores de opinião de jovens através do BR Brasil, esses cursos de formação de políticos, e a própria atuação do grupo do Luciano Huck. A ideia básica desses palestrantes, que possuem diploma universitário e transformam a autoajuda em alguma coisa semi-intelectual, a estratégia deles com a estratégia do Huck, com a estratégia do Bial, que é financiado pelo mundo financeiro, é a de que a democracia só funciona se tiver um partido só, ou seja, ela tem que ser uma ditadura. Não admite-se esquerda, não admite-se direita. A esquerda e a direita, radicais, são patologias. O Brasil só pode ir bem se todos os partidos pensarem pelo centro, ou seja, se houver uma ditadura de centro. Em outras palavras, nós temos que ser liberais, conservadores, com algum apego, alguma fala relativamente simpática a minorias, mas no fundo condenando leis que as protegem, e no plano político uma ideia de que há uma racionalidade, em outras palavras, que a virtude está no meio, os extremos. Você é um extremista, você é um extremista. Todos eles confluem para a ideia de que é preciso liberdade de imprensa, é preciso as pessoas serem mais harmônicas, é preciso que as pessoas sejam éticas e tenham uma transformação interna. aqui e ali, o pensamento conservador domina esses palestrantes, mesmo quando eles, na origem, vieram da esquerda. E a atuação é igualzinha à atuação do grupo do Luciano Huck, dos BR Brasil e grande parte da imprensa. As coisas têm que fluir pelo centro, em outras palavras, as coisas têm que fluir sem que se tome nenhum caminho de combate à miséria, sem que se tome nenhum caminho de politização. Os públicos que esses grupos de palestrantes, e mais Luciano Huck e os BR da vida, os formadores de políticos, este conglomerado joga com uma única alternativa. Há de se construir um grande centrão no Congresso, onde as reformas neoliberais continuem, mas a gente pode amenizar o discurso moral, tirando as frases mais radicais. E o pensamento é exatamente o seguinte, PT e Bolsonaro são iguais, eles querem a radicalização e eles se realimentam, isso não é verdade. PT é um partido que tem história e que fez transformações sociais importantes. Bolsonaro é um deputado expulso do exército, que nunca fez nada, e durante esse ano de governo, ele perdeu dinheiro, perdeu negócios e enterrou o país numa das crises diplomáticas mais fantásticas da nossa história. sem contar que ele queria sobreviver com o plano do Lula, a Bolsa Salário, a Bolsa Família, que ele prometeu e agora nem consegue cumprir, porque também não conseguiu o dinheiro para tal. Eu quero que vocês percebam isso, gente. Eu quero que vocês percebam esse movimento desses palestrantes, toda hora no Roda Viva, toda hora na imprensa, e cada vez mais atuando em conjunto, cada vez mais se autorreferenciando em livros comuns, cada vez mais procurando o quê? Público que pague, e cada vez mais se aliando. A ideia de que nós precisamos ter um equilíbrio no Brasil, ou seja, que a gente não faça política, porque dado que não existe esquerda e direita, a gente só faça política de centro, então nós estamos numa pseudo-democracia. reparem como eles percorrem o mesmo espectro da TV, o mesmo espectro da imprensa, livros conjuntos, e como do outro lado aqui, Luciano Huck vai fazendo o mesmo trabalho com reuniões políticas, e reparem a reação dos BRs da vida, os movimentos de formação de políticos, como eles também são despolitizadores, nesta mesma linha. Eles acham que formar um político não é ler os clássicos e ter militância, é conseguir o quê? Saber um pouco de legislação e ter marketing. A velha fórmula de transformar a política num balcão, num campo mercadológico, a velha fórmula de vender candidato, como se vende melancia, lingerie e automóvel. Se o mundo politizado não reagir a isso, e se não se perceber como essas pessoas estão caminhando juntas, algumas juntas propositalmente e outras juntas articuladas pelo destino, se as esquerdas não perceberem isso, e não radicalizarem no sentido de politizar a população, nós vamos ter uma grande farsa democrática nesse país. Com todo mundo se achando livre, se achando não censurado, porque simplesmente não há divergências, é o fim do mundo da divergência, é o fim do mundo da singularidade, todo mundo é diferente, respeite as diferenças, mas ninguém pode ser singular. Byung-Chul Han, filósofo germano-coreano, ele tem exatamente um livro para diferenciar o que é ter grupos diferentes na sociedade, a chamada sociedade da diversidade, e o que é você ter pessoas singulares, como um Sócrates. Sócrates não é diferente, ele é singular. Só ele faz aquele serviço. A ideia básica desses grupos todos é ir pela diversidade. Vamos aceitar mulheres, vamos aceitar gays, vamos aceitar negros, vamos... Olha só como a direita não aceita isso, mas que ninguém queira ser singular. Que ninguém queira pensar, não diferente, mas pensar de modo criativo, distinto, que saia da curva. Ninguém pode sair para os extremos. Vamos pela média, vamos pela mediocridade. E é exatamente isso que os pondês, carnais, Luciano Huck e IBRs da vida fazem. E isso tem um endereço certo à classe média. que, aliás, prima pela despolitização. Como tenho explicado constantemente aqui, prima pela ideia de que o que se discute em política é a corrupção. O resto não vale a pena. Prestem bem atenção nisso, gente. Prestem bem atenção como isso está se organizando. E prestem bem atenção do papel da imprensa, como ele está empurrando essas figuras. Pegaram o livro? Esse é o nosso combate contra essa despolitização. Eu dei uma entrevista na Isto É, sábado agora. Peguem lá, porque tem um pouco dessas dicas ali. Inclusive falando desses charlatões de palestras pseudo-acadêmicas. Daqui a pouco eu volto.